Lá vem o Pedro com o seu ar encantador Mais o Rosinha que no fundo é um sedutor Chegou Alexandre sorridente e o artista Filipe malabarista E a vida tem outro sabor Lá vem a Sandra com o seu ar madrugador Colar direito e o anel do seu amor Traz para o vestido um sapato colorido De tamanho reduzido a passarela ao corredor Telecoteco é o barulho que ela faz Sempre bonita e vistosa até de trás Tem a cadeira de madeira em alcantifa Para o labor não se borrifa uma menina que é um as O seu Francisco num compasso apressado Lança um sorriso escondido mas rasgado Gosta da Sandra e faz um visto com a caneta No processo em pirueta bate no senhor do lar São duas peças da paisagem alfacinha Que me põe feliz à beça a cantar qualquer coisinha Pode ser choro depois zamba até a bossa Falo jaz e talvez possa estar ao lado e ser vizinha Pode ser choro depois zamba até a bossa Falo jaz e talvez possa estar ao lado e ser vizinha Lá vem a Sandra com seu ar encantador De coque novo e um perfume sedutor É tão baitosa, curiosa e caprichosa Roda a senha muito aerosa Até parece um beijo à flor Do seu António risco ao olho demorado E cai redondo como um gato do telhado Pediu ao santo para levar a Sandra ao campo do castelo Até Monsanto e ela nem olha para o lado São duas peças da paisagem alfacinha Que me põe feliz à beça a cantar qualquer coisinha Pode ser choro depois zamba até a bossa Falo jaz e talvez possa estar ao lado e ser vizinha Falo jaz e talvez possa estar ao lado e ser vizinha Lá vem a Sandra com seu ar encantador De coque novo e o anel do seu amor Falo jaz e talvez seja vizinha Falo jaz e talvez seja vizinha Falo jaz e talvez seja vizinha